Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Olha, presentão aí. Vamos lá para dentro para a senhora abrir lá para mostrar o pessoal, Dona Tereza de Brasília que mandou. Bora, Lelê. Bora, meu filho. Tem que estudar a coisa. Ô, Zé, vá ali e mande desligar aquele som. Diga o que foi. Lilique mandou. Eita, menino. Olha. Quem é o pintor? Olha um cinzinho aí, ó. Cinza, pessoal. Eita, pintor bom. Esse é o melhor pintor que eu já vi na minha vida, viu? É bom ou não é o pintor? É, eu pintor. Primeiro, excelente. O que vocês acham do pintor? Gente boa. Você, Naldinho, que é um cara calado, um cara mais centrado. O que você acha do pintor? É o mais velho da turma, Naldinho. É bom. É bom? É bom. É bom. Olha aí, meu povo. Por dentro já está concluído, viu? As paredes, as paredes. O move aqui, eu mandei montar o move da pia, certo? Que a pia não tem coluna. É um move, um balcão, que Dona Maria Helena mandou. Aí eu vou, mandei o menino que monta o move, montar para que a gente possa trazer e colocar. Opa, fechou a porta. Mas está ficando um show. E quem puder ajudar o Marlona Francisco um pouquinho aí, para que a gente possa terminar algumas coisas que faltam na casa, né? Para dizer que não falta na casa, faltam as tomadas, as luzes, os bocals de luz e os vidros da porta. Para concluir os vidros das janelas e das portas. Para concluir, né? A casa. Porque as tintas já foram compradas, já foram pagas. Então, é isso aí. A pia, show de bola. Pia do muro. Olha aqui como é que está ficando. Tudo cinza, pessoal. Esse lado todo cinza, porque é uma cor que suja menos. Aí eu coloquei cinza, certo? Uma cor escura. Até por conta de poeira, né? E a fossa, e a fossa, a semana que vem a gente vai fazer a fossa. Na hora que a gente terminar, olha como é que o muro está ficando aí, ó. Certo? Para vocês verem que aqui, esse lado mais baixo, a gente reforce mais. Reforce mais. Por quê? Porque também não é esse grau de água todo, não, que vai cair aqui, não. Por quê? Porque, por conta da murada, só vai cair água aqui e a água do terreno dela. Então, é a água que vem de cima da chuva. De lado não vai entrar água. Então, aqui eu reforcei mais aqui. Botei os tijolos. Deixa eu ver. Pedir para o menino reforçar aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco fiadas de tijolo. É, deitado. Certo? Então, a água, quando chegar aqui, ela passa por dentro dos blocos. Aqui. Certo? E aqui, o vizinho, depois que for construir, ele vai fazer a parte dele. Colocar umas manilhas aí e vai ficar tudo primeiro. Igual todo mundo faz. Certo? E aqui está faltando pouco. Se Deus quiser, amanhã o vizinho termina a parte do muro. Ó. Olha aí, ó. Vamos lá, dona Francisca. É, dona Francisca. Vamos lá abrir o presentão. Vamos abrir o presente. E aí, ó. A lateral, o oitão, né? Já está todo pintado já, ó. Cinza. De cinza. Certo? Olha. Tudo pintadinho, ó. Tudo pintadinho. Tudo organizado. Logo, logo vai estar pronto. E vamos lá, vamos lá. Dona Tereza de Brasília. Muito obrigado. Vamos lá. Bora abrir, dona Francisca. Será que a senhora vai gostar? Será que vai gostar? Hum? O que será? Não precisa dizer o que é, não. Mas se não for uma rede. Uma rede? Hum. Não sei se é rede, não. Mas seja lá o que for. Mas já mandou recebo com todo gosto e prazer. E Deus abençoe essa pessoa que está mandando. É isso aí. Porque eu também não tenho. Mas eu vou, olha. 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 Parece que eu acertei. Respirou forte, hein? Eita menina. Aí é bonita, né? Ei, 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 ei. Acertei. É isso aí. Muito bonita, amarelinha, cor de abroba. É bonita, né? É linda demais. Essa daqui não acaba tão cedo, não. Acaba não. É bem feita, é bonita. A rede é bonita. Realmente. Mas é grande. Muito bonita mesmo, pessoal. Muito bonita mesmo a rede. Foi comprada com o maior amor, com o maior carinho. Certo? Muito obrigado aí, dona Tereza, de Brasília, que mandou essa rede pra dona Francisca. E mandou uns tornos de armar rede. Mas só que a gente já tinha colocado os tornos. Colocou um na sala e colocou um na varanda. Certo? Então, linda, 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 linda. Bem feita, muito bonita, bem bordada. Linda, maravilhosa. E grande, viu? E confortável, né? É isso aí. Um show, um show. Gratidão, gratidão a todos vocês que estão ajudando a dona Francisca, que estão ajudando o canal Reforma aqui, que estão ajudando todas as pessoas que a gente coloca em vídeo. Eu descansar meus coipos. Muito obrigado de coração. Então tá explicado, a dona coluna da senhora, foi as quedas que a senhora levou nela. Não, mas se o senhor estivesse aqui pra filmar, o senhor também ia... Não ia aguentar também a risada que eu dei aqui de madrugada, fora de hora. Ela me vendo com dor e soltando risada. Sozinha e deu. Da queda. Porque aí a rede já é, velho. Ela tem mais de três anos. Bem meudinha pra esse rede de criança. E eu, velho, adentro de uma rede dessa, a rede não aguentava e acorda, ela gravou no chão. Eita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Eita, 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 meu povo. Se Deus quiser, se Deus quiser, logo, logo. Pintor, tem previsão de que iria terminar essa casa, pintor? Liga aí. Sexta-feira. Sexta-feira? Certo. Certo. Muito obrigado. Muito obrigado pela... Pela resposta. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. É isso aí, é isso aí. É show, papai. Aqui o cano, ó. O cano do esgoto, né, do banheiro. Tá só esperando a hora certa pra entrar dentro da fossa. Certo? As galinhas em terreninha. Dá um acabamentozinho aqui, ó. Tá ficando show de bola. Gostou da cor? A cor é boa, né? Bonita, né? É bom. Porque não suja muito. Todos os pontos. Uma que a cor é também bonita, cinza, bonita. E outra também que não suja pouca coisa. É verdade. Como a gente for dar a fé do grudo, o grudo já tá passando da cabeça da pessoa e pronto. É isso aí, é show, papai.